Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Facnerd. Hoje a gente vai falar de Mortal Kombat, o filme novo que o Warner lançou. Então vem saber tudo do filme nesse review aqui, sem spoilers. Antes de começar o vídeo, fica ligado que daqui a pouco eu vou soltar o vídeo com spoilers. Então eu vou discutir tudo sobre o filme, basicamente falar todas as minhas impressões mesmo, com os temas específicos. Então se inscreve no canal, que daqui a pouco eu vou soltar esse vídeo. Mortal Kombat, o filme, 2021, praticamente 30 anos depois do lançamento do primeiro filme, que fez um grande sucesso na época, foi por muito tempo, ainda é lembrado por muita gente como o grande filme de jogos de videogame. Chega finalmente o novo Mortal Kombat, com Fatality. O primeiro ponto importante desse review, que eu posso falar sem spoilers, é sim. O filme é bom. A grande polêmica desse filme é como ele foi feito. Ele foi feito para fãs ou não para fãs. Eu acho que o filme se complica um pouco exatamente nessa combinação. Ele tenta ser um filme que agrade aos fãs, ao mesmo tempo que ele tenta buscar novos fãs. Será a questão de buscar novos fãs que complica um pouco a experiência dos fãs e vice-versa. O principal chamariz do filme é justamente o fato de ele contar uma história original sobre o Mortal Kombat, ignorando boa parte dos jogos e ignorando muito do filme original, que tinha uma história totalmente voltada para o Mortal Kombat. Nesse filme eles usam um personagem totalmente inédito na franquia, o Cole Young, justamente para levar os fãs novos para dentro desse universo do Mortal Kombat. Esse é um grande polêmico do filme. Ela é realmente necessária a introdução de um novo personagem para trazer novos fãs para a franquia? Não sei. Não sei se é necessário realmente. É difícil eu ver o filme pela visão de um não fã, porque há muitos anos que eu sou fã de Mortal Kombat. Quando eu vi aquele filme, 30 anos atrás, eu já era fã de Mortal Kombat. Sim, eu era uma criança que jogava Mortal Kombat. Na minha época, todo mundo era criança e jogava Mortal Kombat. O que eu acho que atrapalha essa ideia original do filme, de ser diferente do filme clássico, é justamente a mudança de ritmo que acarreta pelo fato de você tentar agradar os dois públicos ao mesmo tempo. Coreografias de lutas e cenas de lutas muito boas, agradando principalmente aos fãs da franquia, mas ao mesmo tempo você deixa o filme num ritmo muito lento, num momento que você precisa apresentar ele para as pessoas que não conhecem Mortal Kombat. Então o filme sofre com um problema de ritmo muito grande, indo lá de cima para baixo muito rapidamente, justamente porque essa interação de vamos lutar, vamos não sei o que, vamos não sei para onde, vamos lutar de novo, vamos não sei o que. Ele intercala demais esse ritmo, o ritmo cai e sobe muito, deixando você num momento muito bom e de repente um momento cai completamente, que acaba tirando você do filme. Se você é fã da franquia, você já conhece a questão do gore, e a questão da destruição em massa dos fatais e coisas do tipo. Então sim, você entende como é o espírito da franquia Mortal Kombat, e esse espírito está todo representado ali no filme. Tem muito easter egg, tem muito easter egg no filme, eu vou comentar um pouco deles na crítica com spoiler, então já deixa o like aí, não se esquece de se inscrever no canal, que eu vou soltar esse vídeo com spoiler logo depois desse aqui. Então fica de olho, tem muito easter egg, tem muita coisa, tem muita coisa que a gente já tinha visto nos trailers também, os easter eggs, que eu já tinha comentado aqui no canal, nos trailers, mas tem alguns outros easter eggs que ficaram exclusivos para o filme. A questão dos golpes dos personagens que ficaram muito fiéis, que é uma coisa que diferencia esse também do filme clássico dos anos 90, que é justamente que naquela época praticamente ninguém tinha golpe, era basicamente só os ninjas, o Shotsun, os outros personagens não tinham golpe nenhum, eles simplesmente lutavam. A maioria deles não utilizavam golpes clássicos, a não ser os humanos, que eram movimentos normais de humanos. A execução da sequência de chute voadora do Liu Kang, que estava no filme clássico, todos os outros golpes ali eram golpes, digamos, humanamente possíveis, então os personagens terráqueos, eles se limitavam a esse tipo de golpe. Aqui não, aqui os personagens têm sim as suas habilidades, eles conseguem usar os seus poderes, digamos, dos jogos, com uma justificativa que eu achei até bem legal, que eles colocaram no filme. Os fatais, por mais que seja um filme, o próprio diretor comparou com os jogos e falou que estava muito diferente, que ia parecer brincadeira de criança em comparação aos jogos, sim, tem alguns fatais que estão realmente bem fiéis ao jogo, inclusive com os mesmos takes mostrando ali claramente um live action de alguns fatais do jogo. Isso é uma das coisas mais legais do filme e é justamente o que deixa os fãs mais felizes. Além das frases clássicas que são repetidas aqui, o Fatality, o Flawless Victory, sim, eles estão no filme. O filme foge bastante do clássico, inclusive deixando alguns ganchos para a continuação, mas o mais importante aqui é como esse filme vai cair nos não fãs da série. Pode ser que nem todos gostem muito, mas sim, o filme, na média, vai agradar os fãs da série. A questão é justamente quem não é fã, como vai reagir a esse filme, já que ele tem algumas, tanto visuais quanto ritmo, bem diferente do que as pessoas estão acostumadas em filmes desse tipo. Principalmente para não fãs da franquia que viram o filme original, o ritmo vai ser muito diferente, o que pode deixar algumas pessoas bem irritadas durante o filme, porque elas não vão pegar todos os easter eggs e os fatalities não vão ser uma coisa tão chamativa para elas. Se você é fã da franquia de jogos, veja o filme, vale a pena você pelo menos se arriscar, porque o filme é sim legal. Em compensação, se você não é fã da franquia, não sei o que apontar para você, porque pode ser que o filme te enrique bastante, ou pode ser que o filme te agrade muito. Então, é muito difícil dizer. Mas o que eu posso concluir é que, na média, sim, a possibilidade de você, que não é fã da franquia, gostar, é sim grande. Então, galera, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, e compartilha com seus amigos que não viram o filme ainda e não querem spoilers, ou compartilha com quem já viu o filme e não é muito fã, então compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever, porque eu vou soltar daqui a pouco o vídeo com spoilers. Então, até lá, galera.